São 75 anos de estádio nacional e são 62 anos de carreira, quase sempre como relator desportivo ou como comentador. Este microfone tem muito a ver com o estádio nacional e ele serviu de veículo da minha voz durante muitos anos em relatos aqui dentro de estádio. Nesta altura, o estádio é um monumento nacional. Nesta altura, o estádio nacional e o estádio nacional.